Se a minha vida acabar assim, então não vai se devolver por mim Mas diz que você se diria, porque nunca deu assim E o mundo vai ser igual, não vai sair do normal Algo não vai mudar, você não vai notar, mas é porque eu nunca não tô Me cansei da falsidade, me cansei da ilusão Nunca vou saber a verdade que existe em teu coração E o teu meu querido, eu falo a depressão Mas eu queria ter um beijinho, se tu me fez a solidão Mas eu queria ter um beijinho, se tu me fez a solidão